A harmless looking helmet, but what hidden horrors might be lurking within? One of the witch queen's soul cage devices, for instance, send in the strange brigade to ferret out the truth. Crocs Games However, these enfrentgga are constantly saying, that they can't get up. These monsters are still alive when they start to say it. When they hear the demon, you'll notice. There's no head of the dead. No head of the dead. There's another one. They can get stuck. They can't take it on. And they disappear. mais um aqui, piso nas canelas do diabo e agora ali um tiro, olha a cabeça rolando, eita porra vambora, esse jogo é muito massa galera muito frenético, mais um pra pisar, e aí um monte de corpo ali mano, mais um aqui homem feliz, olha lá, amanhã fala levanta e anda, aí os cara vem lá vem a galera essa é a bruxa, que é o bom sinal né galera é a rainha aí da morte que fica falando aí, e os monstros vêm, aí vem faraó vem ninja do Egito, vem aladim, vem tudo aqui mano ô caramba, calibra a mira, deixa eu calibrar a minha mira vai esse carinha, esse carinha ali com a espada na mão, eles são chatos véi eles vem rolando ali ó, eles conseguem as vezes fugir da moral e é muita raça de monstros tá, quando o bicho pega aqui a gente passa sufoco muita cabeçada, as vezes não tem nada pra fugir, tinha imprensa você fica com o life lá embaixo e aí eu vou trazer mais um pedaço aqui das fases galera, porque as fases são bem longas por enquanto tá tranquilo, por enquanto tá fácil vamos investigar o lugar, o gráfico do jogo também é belíssimo né cara ó, lazaro levantando, ih tá vendo galera ó esses bichos aqui também são chatos, mano, eles ficam lá de cima, só pipocando não morreu aqui, ô desgranheira minha granadinha é top, quase que eu jogo no meu pé morre lazarentos show de bola, vamos seguindo ó lá, tem um peixe ali em cima ainda parece aqui um os castelos de agraba, a cidade de agraba e o castelo do ladinho lá ó vamos encher aqui de munições e vamos seguindo o jogo é cheio de segredos tá tem vários puzzles nas fases ó o negócio aqui no chão, cara é um jogo pra você jogar né e depois ficar vasculhando cantinho por cantinho procurando os segredos aí aonde estão e tal é, eu aqui no canal o intuito é zerar o game, trazer aí pra vocês é, a história né, mas esse aqui não tem muita história não tem sim né, todo game tem uma história, mas não é aquela coisa nossa, que legal, não tem muitas cutscenes é um jogo arcade mesmo ó, que é um puzzlezinho aqui pra resolver se eu apertar aqui, fecha os dois se eu apertar aqui no meio, abre lá então eu tenho que deixar as pontinhas aqui ó ah moleque, agora vai ou cheio de pulso nas fases poções dinheiro, dinheirinho muitas moedas mais moedas o vaso aqui é quebrável quebrável tem muitas coisas no mapa que é, ou desgramir o cara pulou ali ó toma, peste muitas coisas no no jogo é quebra, destrói né, isso é legal bem bacana bem interessante nada aqui vou ter que subir o negócio aqui mano vamos subir, vamos subir pra ver o que vai dar eu acho que tem um gatinho por aqui onde é que tá esse gato olha os cara pulando no muro mano gente, onde é que tá esse gato gente o negócio lá em cima, o que que é aquilo ah, um negócio ali que eu nunca acho todos desse né ó ó, onde o gato tá ó, dá pra acertar, não eu passei aqui e não vi ele, velho ó, falta cinco legal essas paradinhas de achar assim, mas é muito, muito detalhezinho no jogo pra você achar as coisas né vão ser muitas coisas escondidas com certeza não será fácil encontrar opa, 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 um balzeta aqui escondidito ó, uma peça essa peça aqui é boa galera, dá pra equipar na arma e deixar sua arma mais potente depois eu mostro pra vocês o que que faz ah, lá em cima vamos combinar os símbolos não tem que ter uma dica por aqui ah, ali em cima, ó a dica lá, o passarinho e grade grade e passarinho aqui, ó minha cara eu não vi ó, lá embaixo, tem gente lá embaixo nada aqui vambora, vamo seguindo o jogo é frenético galera, que o povo começa o pó quebrar aqui essas malitinhas tem as armas eu vou pegar porque já apaguei e aí eu vou segurar ela até aparecer uma multidão que necessite usar ó, o ponto de save aqui né e aqui a minha arma que eu tô usando eu posso equipar aqui ó, tem vários negocinho ó, esse tem tem os de que te dão energia tem várias coisas que você pode equipar várias pedrinhas que você pode equipar no seu na sua arma né só que você tem que achar essas pedras né e é difícil achar eu vou equipar essas duas aqui e elas vão me ajudar nos efeitos beleza equipado com sucesso agora vamos continuar vamos vamos seguindo opa tem mais um gatinho por aqui olha lá olha rapaz aparece depois só pode vamos coboy aqui ai meu Deus isso aqui pra assustar a gente não assusta nada velho isso aqui olha só que coisa mais sem noção vamos descendo grande plaza pessoal o que que vai acontecer aqui é aqui é o ponto que a gente tem que chegar vamos ativar nosso primeiro objetivo é chegar nesse ponto aqui ai ó começou a endoderada uma armadilha crucificamente olha os caras essa deusa ai ela quer deus da morte ela quer o mundo pra ela mandou os seus soldados vamos esses carinha ai ó olha a minha arma agora tá dando um tiro só tá matando beleza agora vem uma as hordas mano agora o bicho pega olha esse cara chato velho oi tava aqui atrás de mim já dando mortal olha só capoeira e desgrameira montar uma estratégia aqui de fuga barris deixa que a galera vim olha lá lá vem lá vem os morta-fome ficar de boa aqui granada infeliz arregacei geral pegou fogo lá mano ó nossa velho meu dinheiro ali contando olha esse bicho é muito rápido cara foi top hein foi top hein lá vem a galera lá vem a galera lá vem a galera desgaceira aí desgaceira já chamou um campeão dele aqui ó explode arranca a madura dele aí pronto mandou um campeão já velho vai vir mais vai vir mais vai vir mais oh liberou mais o meu esconderijo agora ficou falho hein ficou ruim agora hein e lá vem a galera desgacei ai desgraça os cara tacando o negócio em mim cara eu vou roubar eles uff da uma égua Foi Eita, pô Sai daqui, lazarinha Oh, meu Deus, ativou o negócio Ei, desgraceiro Nossa, velho, vou morrer Olha a galera Ai, Jesus Sai, 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 sai Rapaz Quase que eu me mato aqui, velho Vamos tacar fogo então, filho Fazer churrasco de gente morta aqui Rapaz Começou a ficar tenso, falei, galera O negócio começa a ficar tenso Não dá pra ficar parado mais não É movimentação constante E vamos tacando fogo E se mexendo E fogo, eita, pô Acabou, acabou minha arma de fogo Agora no tiro Rapaz, tá vindo muita gente Vamos lá buscar uma poçãozinha Porque tá tenso o negócio Tá frenético Aqui tem uma poção Aqui perto Cadê a poção? Cadê a poção? Ali, 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 ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh, meu Deus Peguei o botão errado Pulei Ah, desgrameira Tem que me movimentar E vencer essa horda Ativa as armadilhas Cacepa Você olha pro lado Ver se tem gente Acabando essa horda Aí vai mandar outra Vai mandar outra Oita, onde vem esse desgraçado Deu um soco do Chaves Aqui, mano Quase me matou no tapa, velho Eita, soco Tá gritando aí, gente Ah, meu Deus Outro Outro campeão E esses caras jogando Essas paradas aí, mano Outro campeão, cara Tá pela ação, hein Olha Boi, desgraçado Tem que ser muito ágil, galera Tem que ser ágil Tem que ser Esperto aqui Pra não vacilar Se vacilou, já era Aí, desgraçado Não gosta de cair Carrega, carrega, carrega Vai, vai Lá vem ele Lá vem ele Ele é burro, cara Foi Menos um campeão Vai mandar outro Pode mandar outro aí, minha filha Pode mandar Ai, desgraceira Esses caras são chatos É esses que desaparecem E aparecem na sua frente, mano Agora é a tespida É tudo, mano Ô, desgrameira O negócio começou a ficar ruim No cantinho aqui Passando um perrengue, mano Segura Acabou a munição Vamos buscar a bala Vamos buscar a bala Não vai dar pra ir lá, não Ai, meu Deus Vou passar no meio dessa galera aí Eita porra Explodiu Meu Deus do céu É muita coisa acontecendo Ai, não deu pra pegar Corre A gente nascendo ali, cara A pistola não dá pra fazer nada não, gente Ativar as armadilhas Que é uma salvação, cara Esse cara jogando coisas em mim Tá tenso, velho Aqui tem munição Ativar as armadilhas Ai, me ativaram pra mim Vai, pega, 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 pega Tá frenético Tá frenético Tá bom Aí, esse aqui desaparece Aparece na nossa cara, velho É um tiro e corre É um tiro e corre Ah, meu Deus do céu Ali, ali, ali Mais uns três aqui, ó Acabou minha granada Esperar recuperar Me recuperou Bora, 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 bora Ativa as armadilhas Ativa as armadilhas Cara, onde esse cara tá Aqui Não, onde esse cara tá jogando Negócio em mim, cara Minha cabeça aqui, ó Tá aqui em cima, o peste Vou roubar esses caras, velho Olha lá, tem dois ali, ó Oh, meu Deus do céu Mas onde surgiu esses caras aqui, velho Os caras são tão sinistros Que eles estão matando Os próprios soldados deles, cara Olha lá Cê tá falando, tá até me ajudando, né Olho de... é bomba, mano É os caras que jogam bomba Caraca, bicho, que doido Não acaba, não Meu Deus do céu Eu pego eles Já tem de aqui já, cara Morre Morre Aê É muita raça Joguei a granada errado Ah, vamos encercar de novo Isso Rega Vai mandar outro campeão Ah, e sacanagem Ih O que é isso que eu ouço? A aproximação de outro De um campeão de Setequi Não tem problema, provavelmente Para o... Ah, eu digo O pão Ele ganhou uma espelha Agora apelou, hein Meu Deus Ai Jesus Nossa Sai daqui Vai, 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 vai Sai daqui, mano Tem que sair daqui Cara, preciso pegar um potinhozinho ali Para sobreviver E tem que fugir do campeão dele De que está gigante O cara com escudo Ali, ali, ali A porta andando sozinha É o cara, mano Vamos, poção Agora vamos lá Montar uma estratégia para Ai, tá Os caras das bombas ainda Tem outro lazarento Lá em cima, velho O cara da porta O cara está usando Uma porta de escudo, velho Caraca Que doido esse jogo Mano, esse jogo é muito doido Vou pegar mais uma arma aqui Não queria pegar não Mas não vou pegar Não é tranca Ai, pega Metalhadora, meu filho Tranca da porta Ei Deus, gaminheira Deixa eu ver se me pegar aqui Seu trouxa Entra aqui com essa porta Seu animal Não consegue entrar aqui Com a porta Agora você foi burro, hein Aí, ó Eita Tá, nós pique-pega Com o campeão do escudo, ó Desgraceiro Acertou Tirei uma armadura dele ali, ó Já era Vai morrer Agora ele morre Ah, moleque Cara, que Frenético, mano Frenético Ação frenética Constante, velho Cara, que doido Acabou geral mesmo Rapaz Doideira Isso aí, pessoal Ó Foi sinistro demais Essa missão Foi top No próximo episódio A gente continua Trazendo mais parte Dessa fase, beleza? Fique com Deus Até a próxima Valeu Aqui tem gameplay Aqui é Crocs Games Fui E aí E aí E aí Tchau, tchau.